Fala comigo, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui em Arraial do Cabo, na Praia Grande É, bem na Praia Grande, no pôr do sol Pra gravar esse vídeo pra vocês Sobre 10 coisas que vocês precisam saber Sobre Arraial do Cabo É, antes de vir pra Arraial do Cabo, né Muita gente me manda perguntas, né Geralmente são as mesmas perguntas Então eu selecionei aí As que foram mais feitas pra mim no Instagram, no Youtube E vou falar hoje pra vocês, tá bom? Tem um barulhinho aí no fundo, né São das ondas Espero que não esteja incomodando Então vamos lá A primeira coisa que você precisa saber É sobre o transporte, não é mesmo? Você precisa chegar até aqui E essa é uma dúvida muito frequente Então muita gente de Belo Horizonte, né De Minas Gerais Me pergunta sobre o ônibus Cadê? O ônibus pra poder chegar aí? Muita gente me pergunta se tem ônibus direto Se tem que parar em algum lugar Não, gente Infelizmente, não tem ônibus direto pra cá Por quê? Não acredito Vocês vão ter que pegar pela Viação Útil Pelo menos os que saem de Belo Horizonte Sai da Viação Útil E vem direto pra Cabo Frio A passagem varia aí De acordo com a alta temporada Ou com a baixa temporada, né É a média mesmo É de 200 reais Na baixa temporada Vocês conseguem encontrar até de 150 Às vezes até menos Em contra de promoção Tá bom? Já a galera de São Paulo Vai ter que embarcar pela Viação 1001 É a 1001 É a 1001 que faz pra cá E tem ônibus direto pra Arraial do Cabo E também custa a média aí de 200 reais Rio de Janeiro também tem ônibus direto pra cá Pra Arraial do Cabo A média de preço é 70 reais Mas a Bé Eu quero aeroporto mais perto aí da Arraial do Cabo Tá, então vamos lá Eu sei que do Rio de Janeiro Pra cá, pra Arraial A média de que o ônibus leva, né É de 2 horas e meia Mais ou menos Então se você não quer ficar mais esse tempo dentro do ônibus Você tem a opção de descer em Cabo Frio Em Cabo Frio tem aeroporto E fica mais ou menos uns 20, 30 minutos aqui de Arraial do Cabo Nem chega mais uns 20 minutos É muito, muito perto mesmo Mas as passagens são um pouquinho mais salgadas, né É um pouquinho mais caro Então recomendo você ficar olhando aí as promoções de passagem Quando tiver uma já compra, meu filho Porque já vai ser muito abençoado com isso Então os carros estão liberados pra entrar na cidade Os carros de passeio O que tem que pagar pra entrar são vans e ônibus Porque se entende que são excursões, né Já é um grupo maior de pessoas que tá entrando Então eles cobram esse valor Mas a prefeitura, né Em contrapartida, aparece em estacionamento Pra ficar aqui Fica num lugar reservado, pertinho da Praia Grande Os ônibus e as vans então vão todas pra lá Agora se você não tem carro Não quer vir sozinho de ônibus E tampouco quer pagar avião Você quer o modo mais econômico ainda Então a forma mais barata de vir pra Arraial do Cabo É com excursão Excursão é a melhor forma que tem pra vir pra cá Porque fica mais em conta, né Geralmente as excursões saem de sexta-feira Da cidade, chegam aqui de manhã E vão embora no domingo à noite E em dois dias dá pra conhecer muito bem Sim, Arraial do Cabo, tá bom? Então eu vou indicar excursões Como por exemplo a Gata Tour faz A Gata Tour sai lá de São Paulo E as excursões é em média aí de 400 reais A próxima excursão da Gata Tour vai ser no dia 5 de abril Então vai lá no site Vou deixar aqui embaixo Dá uma olhadinha nos preços lá Porque eles também fazem excursões Pra várias outras partes do Brasil e do mundo Viu? Isso mesmo Eles fazem por exemplo pra Pós-Iguaçu Eu já viajei com eles Pra você que não é de São Paulo Também pode ir com eles, né Porque eu por exemplo Tava morando em Minas Gerais na época Mas preferi encontrar com eles em São Paulo E ir pra Pós-Iguaçu Porque aí eu ia em turma Não ia sozinha O preço ainda assim tava compensando Eu saí de Minas Gerais E ir pra São Paulo Pra encontrar com eles Então fica a dica É um modo muito econômico E é uma excursão de confiança E muito animada Ai, Beto, mas o que que tem pra fazer? Arraial do Cabo? Olha, a principal atração turística aqui da cidade É o passeio de Skuna Inclusive eu já fiz um vídeo só sobre isso Quem quiser acessar é só ir aqui Ou aqui, não sei onde vai estar É só acessar aí E ver como funciona o passeio de Skuna Os valores, tá bom? Ainda tá mais ou menos os meus valores E só a taxa de embarque que aumentou Que é R$8 Essa taxa de embarque vocês pagam pro Porto Não é pras embarcações, tá bom? E você pode fazer passeio de bug Você pode fazer trilhas A trilha é uma coisa muito legal Que tem aqui em Arraial do Cabo Muita gente tá procurando O que realmente vale muito, muito, muito a pena Agora só um adendo, né? Pra trilha do Lago do Amor Se for fazer, faz com guia Aliás, todas as outras trilhas, né? Façam com guia Com exceção da trilha do Forno, né? Da Praia do Forno Que é muito tranquila Tem muita gente ali E é muito fácil de fazer Em 10 minutos você já vai tá lá Outra coisa que eu indico muito pra fazer aqui É o mergulho Por quê? Porque aqui é o Caribe Brasileiro, né? Arraial do Cabo é conhecida como a capital do mergulho Então os preços variam aí de 160 a 200 reais o mergulho E vale muito a pena Eu também já fiz vídeo sobre isso também Se quiser saber mais sobre o mergulho É só acessar o link que tá aqui em cima Outra coisa que as pessoas me perguntam muito Muito, muito Dá pra ir pro portal da Atalaia de carro Dá Tem gente que não quer fazer o passeio de barco Tem gente que enjoa no passeio Ou tem gente que quer ficar o dia todo lá na praia Porque o passeio de barco só para 40 minutos em cada praia, né? Então nas prainhas do portal dá pra você chegar de carro Você paga 20 reais de estacionamento Porém Tem um limite de carros Pra entrar no portal E isso muita gente não sabe E aí Opa Correrica E aí Muita gente não sabe disso E é muito importante falar Quando eu falo com as pessoas que me procuram, né? Pra acordar cedo Gente Tá em Cabo Frio Sai de Cabo Frio 5h30, 6h da manhã Isso na outra temporada, né? Ou se você tá enranhando o carro Vai 6h30 pra fila do portal Isso mesmo, gente Dá fila E quando é liberada a entrada Eles fazem uma contagem Dos carros que estão subindo Excedeu o limite Não pode subir mais carros A não ser que for táxi, né? Ou Uber Deixa lá em cima E o carro volta E você tem que combinar com o motorista Pra buscar depois Tá bom? Não é exagero Eu já fiz stories sobre isso Mas eu acho que essa é a pergunta Que mais me fazem Rebeca A real do cabo é perigoso? Eu vou falar a minha experiência, tá? Eu já frequento a cidade há 3 anos Em relação a roubo Curto, claro que tem, né? Porque em qualquer cidade Qualquer lugar Infelizmente, né? Pode ter curtos Mas Eu aconselho Se você quer deixar o carro na rua Eu deixo Agora Eu não vou prometer Que não vai acontecer nada Com o seu carro Mas, assim É o que eu sempre falo pra todo mundo Então, só pra Ilustrar aqui Sobre a violência real do cabo Eu preferi pegar alguns dados Tá? Sobre violência no estado do Rio de Janeiro Então, vamos lá No ano de 2016 Entre o ano de 2016 2017 Segundo a Segundo dados, né? Do Instituto de Segurança Pública Do governo do Rio de Janeiro Aconteceu No estado do Rio de Janeiro 45.900 roubos de carro Ou moto Registrados, tá? Aqui em Arraial do Cabo Sabe quantos roubos tiveram Nesse período de 2016 e 2017? Três roubos a carro Ana, você não vai acreditar Três 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 Sabendo Talvez o pessoal da cidade Tenha ficado sabendo E tem Numa boa Gente, eu fiquei chocada Eu achei que foi muito roubo Até pra cá Porque eu nunca vi isso Tá bom? Mas Eu tô contando a minha experiência Tô mostrando os dados Pra vocês terem mais ou menos Uma noção de como é aqui O último censo De acordo com o último censo Que foi feito em 2017 2018 É Que a cidade tem Trinta mil Habitantes Trinta mil moradores É uma cidade muito pequenininha É uma cidade que você vai cruzar E no máximo Quarenta minutos a pé Tirando com exceção Do Pontal da Atalaia Porque o Pontal da Atalaia É muito grande Se você quiser sair da cidade E ir pra lá Perto das trainhas Também pode Mas você vai andar aí Uma média de uma hora e meia Quase duas horas Porque ele realmente é enorme Mas a cidade você cruza O central mesmo Básico É mais ou menos isso Claro que tem Figueira Tem Monte Alto Que são distritos aqui de Arraial Mas O centro mesmo Onde todo mundo vem fazer Os principais passeios Você cruza em No máximo Quarenta minutos Outra coisa Sobre trilha As trilhas são seguras Pra fazer As trilhas que Geralmente As pessoas já fazem Os guias turísticos Aqui em base São muito seguras Eu nunca vou recomendar Ninguém fazer trilha sozinha Às vezes eu faço Uma trilha aqui Outra sozinha E faço Mas eu conheço muito bem A região E tem as trilhas Em quais eu não vou me perder Tá Tem trilhas que as pessoas Se arriscam aqui Que é muito fácil De se perder Porque às vezes Tá com o mato fechado A trilha Então eu não recomendo Tem trilhas Mais simples Como por exemplo A trilha do forno Essa você não precisa de guia Muita gente me pergunta Quem conhece Tá dando risada Mas tem gente que não sabe Gente Então é muito É muito movimentado Lá tem fiscal Muita gente vai É uma das praias Mais visitadas aqui A do Lago do Amor Como eu falei Ela é muito perigosa Tem que ir com guia A da Praia Brava também Ela é muito perigosa De trajeto Então vá com guia E costuma também Ficar vazia Ficar isolada Então vai sempre com alguém Eu posso estar dizendo Que a cidade é segura Mas eu não sei Pode vir Pode que de repente Do nada Tem alguém lá Mal intencionado Então vá sempre acompanhado Se previna Tá bom? Outra coisa que é muito legal Aqui você corre Um risco muito cego Terrível Sabe de quê? De ver baleia De ver golfinho E de ver até pinguim É Isso lá durante o passeio de barco Costuma aparecer pinguins É maravilhoso Mas tubarão Fica tranquilo Não é normal De ter tubarão Ah Eu esqueci de falar também Que aqui tem tartaruga Gente Aqui tem tartaruga demais O lugar que você mais vai ver Vai ser na prainha E na graçainha Agora Se prepare Pra essa Super Dica É Essa dica é maravilhosa Você sabe qual que é o melhor horário Pra você tirar essa foto aí Na escadaria? Das prainhas do Pontal Sem ninguém É às 8 horas da manhã É bem cedinho Tá? Se for mais cedo aqui Melhor ainda Mas quanto mais cedo Você chegar lá Melhor Até umas 9 10 horas da manhã Você consegue pegar a escadaria ainda É vazia Só pra você Depois disso Meu jovem Um abraço Você vai ter que tirar com todo mundo Vai ter que dividir Vai ter que entrar na fila Não vai ter jeito Mais outra dica Melhor por do sol Melhor lugar pra você assistir o por do sol É aqui onde eu tô Na Praia Grande Ou então Lá no mirante Do Pontal da Atalaia Ah Mas essa dica aqui Quase ninguém sabe Sabe qual é O nascer do sol Onde é mais bonito Pra assistir o nascer do sol Aqui? Lá no Pontal da Atalaia Nos caminhos Indo lá Para as prainhas do Pontal E também Lá na Praia do Forno Inclusive eu tenho uma foto Maravilhosa Da Praia do Forno Gente Essa foto não tem filtro Ela não tem nada Fica exatamente assim Até ao vivo É maravilhoso E repito Mesma trilha do forno Sendo super movimentada Vá acompanhado Nesse horário Tá bom? Porque ela fica vazia Nesse horário Bom Eu acho que eu fiz as 10 As 10 coisas Que vocês precisam 10 dicas Que vocês precisam saber Antes de vir pra Real do Cabo Claro que tem muito mais coisa E se você tiver alguma pergunta De algo que eu não falei aqui O que você vai fazer? Escreve aí embaixo Deixa no comentário Tá bom? E aí eu vou fazer um novo vídeo Sobre isso Vai lá no Instagram também Rapaz Me segue Se ainda não me segue lá Me segue lá no Instagram E faça mais perguntas Que eu vou responder pra vocês Ok? Então muito obrigada Pra você que acompanhou até aqui Beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau